Quantos você tem hoje, Didi? Dez. E quantos anos você começou a fazer a colônia? Seis. Seis anos? Quantas colônias você já fez? É... Quatro. Quatro? Desde seis você tá com dez, você faz sempre a de dezembro e de janeiro, é? É. Você já fez umas oito. Eita. O que você mais gosta da colônia? Ah, eu gosto de brincar com as minhas. O que você mais gostou até hoje? Ah, foi da piscina e da faixa do pijama. Ah, que delícia. Todo ano você tem festa do pijama? Sim. E você sempre gosta da festa do pijama? É. O que é que não pode deixar de ter nessa colônia? A festa do pijama.